A reforma da Previdência, elaborada pelo Governo Federal e em tramitação no Congresso Nacional, vai respeitar os direitos garantidos pelo trabalhador brasileiro. A reforma tem impactos graduais sobre a população e sobre a economia. Primeiramente, ela preserva o direito adquirido, há uma segurança de quem já se aposentou ou quem já reuniu as condições para a aposentadoria não serão afetados. Temos uma regra de transição que faz com que as pessoas tenham que contribuir um pouquinho a mais para se aposentar e daí temos uma regra permanente no qual teremos um regime mais econômico. E aí, no sentido da economia, ele é muito positivo porque, primeiro, faz com que a pessoa possa se planejar. Ela tem garantia de que ela vai receber aquele benefício no futuro. Porque hoje o benefício que é prometido, ele não é sustentável. E aí, poderia acontecer como em outros países, que tiveram que cortar o benefício na hora da concessão. Então, a gente tem que fazer a reforma hoje, de forma gradual, para que lá na frente não tenha que ser de forma abrupta. Não é bem um pente fino. É um sistema contínuo de avaliação do gasto público. Queremos aumentar a qualidade do gasto público. Honrar o que o contribuinte paga. É que não existe o dinheiro do governo, é o dinheiro do contribuinte. No auxílio doença e aposentadoria por invalidez, por exemplo, nós estamos priorizando fazer perícias que não foram feitas em dois anos. Mostrou-se no primeiro momento, no ano passado, que tiveram uma reversão de 80%. Ou seja, as pessoas já tinham recuperado a sua capacidade de trabalho. Então, isso faz com que a gente tenha mais recursos para poder investir em outras áreas, como saúde e assistência social. Esse é o primeiro ponto em relação ao fortalecimento da governança. O Direto ao Assunto fica por aqui, mas continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. O Direto ao Assunto fica por aqui.